Caminhando a idade passa Vamos derrubar fronteiras, não deixarem por limites Nos vale a vida inteira Nos vale a vida inteira E é preciso, vamos a lutar, pra defender a terra Convocar a humanidade e os homens sem fronteiras E os homens sem bandeiras Vagalumeando o céu Seu povo nas estrelas Em seus olhos d'água Nascentes cachoeiras Nascentes cachoeiras E no suspiro das florestas O mar é morto, se avisa O céu quando chove na terra Que a natureza é viva 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 Caminhando a idade passa Vamos derrubar fronteiras, não deixarem por limites Nos vale a vida inteira Nos vale a vida inteira E é preciso, vamos a lutar, pra defender a terra Convocar a humanidade e os homens sem fronteiras E os homens sem bandeiras Vagalumeando o céu Seu povo nas estrelas Em seus seios, olhos d'água Nascentes cachoeiras Nascentes cachoeiras Nascentes cachoeiras E no suspiro das florestas Os mar é morto, se avisa O céu quando chove na terra Que a natureza é viva 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 Legenda por Sônia Ruberti